E por que não um pequeno desafio com o 3DC? Modular uma pequena flor. Vou entrar com o continuar sem conta. E vou eliminar este cubo que não está aqui a fazer nada. Portanto vou tocar em editar. E em seguida, eliminar. Para o primeiro passo, vamos desenhar as pétalas das flores. A fórmula mais rápida de fazer isso é vir a adicionar. E em seguida escolher a opção desenhar. Fazer com o dedo. Uma figura que nos pareça uma pétala de uma flor. Se está como gostamos, tocamos no botão verde. Se não gostamos, tocamos em limpar. E repetimos. Quando temos a forma que queremos, tocamos em fazer, portão verde. O 3DC transforma este pequeno fio em uma forma tridimensional. Agora, se calhar, ter uma flor azul pode ter piada ou não. Então eu posso trocar aqui a cor. Tocando uma opção cor. Posso escolher uma cor que possui o cromático. Ou posso usar uma cor já perfeita. Eu vou escolher aqui o branco. Para fazer tipo uma ómplica. Tenho já as pétalas. Agora vou fazer o centro da flor. Se calhar, a forma mais adequada para o centro da flor parte de uma esfera. Então eu vou tocar na esfera. Mas não queremos isto tão esférico. Então eu vou pegar o manipulador e puxar um pouco para a frente. E trocar o manipulador do movimento para a escalagem. E agora eu vou simplesmente tornar a esfera mais achatada. E vou também diminuir o comprimento e largura. Para ficar mais pequeno e mais ao centro das minhas pétalas. Vou trocar a cor. Por exemplo, uma laranjinha. E vou empurrar de maneira aqui. E fico no interior das pétalas. Posso sempre acertar os pétalas que eu quiser. Agora falta um pétalas importante. Que é neste momento que tem duas formas separadas. As pétalas e o centro. Então eu tenho que transformar isto num único objeto. Para fazer isso, toco nas pétalas. Toco no centro. O que quer dizer que estão ambos selecionados. Venho a editar. Escolho a opção de agrupar. Que não vai permitir transformar os dois modelos num só. Tenho as pétalas feitas. O que é que está do caulo. Vou assim puxar por ao lado as pétalas. Não preciso delas aqui ao centro. E para o caulo, se calhar, a forma mais simples. Qual poderá ser? O pirâmide, um prisma ou um cilindro. Vamos buscar um cilindro. Este cilindro está muito grosso para ser um caulo. Então eu posso. Vir às opções de redimensionamento. O segundo ícone. Das ferramentas de modulação. E vou tornar o caulo mais fino. E mais alto. E agora um cilindro. Para o nosso pequeno caulo. Agora, basta me trocar a cor. Para, por exemplo, um verde. E já começa a aparecer uma flor. Tenho o caulo separado da flor. Então eu tenho que tirar. A estação do caulo. Tenho de tocar na flor. Vir à opção de movimento. Para poder mover a flor. Para o topo do caulo. Isto está assim, visualmente. Eu vou empurrar. E está claro. Depois a flor está assim, um bocadinho direta demais. Então eu posso fazer outra coisa. Que é, posso inclinar a flor. Andar que ela fique mais bem posicionada sobre o caulo. Para isso, eu vou usar a opção. Rodar. Toco em rodar. E posso escolher, por exemplo, rodar na vertical. E agora é só acertar a posição. Com o mover. Podemos estar sempre a andar à volta. Para conseguir garantir que estamos a mover. E que o objeto está a ficar como nós queremos. Quase terminados. Vamos agora fazer uma pequena folha. Já sabem. Podemos pegar o meu adicionar. A seguir desenhar. Eu posso desenhar o perfil de uma folha. Toco em fazer. Em seguida redimensiono. Ponho mais pequenino e mais fininho. E posiciono de maneira a ficar ligado ao caulo. Para terminar. Vamos criar aqui um pequeno monte de terra. Pode ser? Então, antes disso, eu vou tocar na folha. No caulo. E nas pétalas. E vou a editar. Agrupar. Para transformar isto num único objeto. Vou tirar aqui do centro. Para poder fazer um pequeno monte de terra. E para fazer um monte de terra. Vou combinar duas formas. Venho a adicionar. E vou combinar. As seguintes formas. Primeiro. Uma esfera. E depois de inserir. Vou posicionar um pouco mais. Para cima. E a seguir. Adicionar. Um cubo. E agora. Eu vou fazer com que o cubo corte a esfera. Para quê? Para fazer. Para ficar com uma base lisa. Então, para isso. Eu vou subir o cubo. Até interceptar a esfera. Reparem que. Eu consigo ver que o cubo toca na esfera. Mas para garantir que isto fique bem. Eu posso tocar no redimensionar. E puxar. Para garantir que o cubo. Vai cortar o máximo possível da esfera. Para cortar. Venho a editar. E a seguir. Toco na opção. Subtrair. E ao fazer isso. Parece que não acontece nada. Mas na verdade o cubo. Cortou a esfera. Como é que eu sei isso? Posso apagar o cubo. Em editar. Iluminar. E reparem que. Em vez de esfera. Passamos a ter uma espécie de meia esfera. Agora vou colocá-lo ao centro. No chão. Ou seja. Puxo para baixo no eixo verde. Posso me dar aqui a cor. Para ir para um castanho. E só me falta. Trazer a flor. Para o meio. Então eu vou tocar. Uma vez na esfera. Para tirar a seleção. Vou tocar na flor. E vou arrastar até ao centro. Certificando-me que. A flor. Está mesmo. Em cima. Da esfera. Só feito um pormenor. Focar também. Na terra. Editar. Agrupar. E já está. Temos aqui a nossa flor. Se temos mais flores. Podemos desenhar de forma diferente. Ou o mais simples seria. Vir a editar. Colunar. E conseguimos fazer. Rapidamente. Uma cópia. Da primeira flor. E depois. Mudando. Ficaria com um aspecto um pouco diferente.